Música Tem 48 horas, uma galera com várias habilidades diferentes, trazendo soluções novas de uma maneira colaborativa, sem crachás ou funções. Elas não olham a hierarquia, elas estão sim preocupadas em criar algo novo e criar uma solução que seja impactante para as nossas clientes. E nessa proposta, os dois dias que finalizam essa jornada de transformação é exatamente o momento onde desenvolvedor e pessoas de negócios são colocadas lado a lado, no mesmo grupo, e a cocriação acontece. Diversidade de pensamento, diversidade de estilo, maneiras diferentes de olhar o mesmo problema, atacado por ângulos diferentes, ao mesmo tempo. Essa é a mágica de um laboratório de transformação digital. Música Como é que eu crio um algoritmo para recomendar um produto, para substituir o que já acabou e ser a recomendação mais eficiente possível? Como que a gente consegue reduzir o tempo desde a criação até a entrega em loja, para a gente ficar cada vez mais conectado ao nosso cliente? Cliente, nenhuma, gosta de pegar fila em loja. Que soluções a gente tem para tornar essa experiência mais fácil? A gente tem desafios bastante complexos na mesa. O pessoal vai passar a noite inteira aqui programando. Música Estamos dentro de uma loja conceito da C&A, onde todos os desenvolvedores convidados estão debruçados nos problemas de negócios, muita inteligência artificial, muito big data, soluções absolutamente criativas, novos pensamentos sobre como fazer mercado de varejo no Brasil. Música A solução que a gente está propondo é usar a análise de imagens para, de forma automática, você conseguir ver em tempo real o que você planejou com o que está sendo feito de fato na loja. É uma plataforma de software que vai permitir que todo o processo de criação de produto possa ser acompanhado desde a sua concepção até a sua distribuição nas lojas. Nós desenvolvemos um aplicativo de sugestão, então direciona a loja para aquilo que ela pode ou não colocar naquele espaço. Música É mais um passo no sentido de a gente se tornar uma empresa digital, que é um dos nossos objetivos estratégicos e que vai garantir o nosso sucesso e prosperidade nos próximos décadas. Ele acabou abrindo a nossa cabeça para uma maneira diferente de se organizar e de realmente desenhar o futuro dessa empresa. Música 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 Música